Fala galera, também pra mais um vídeo Eu vou mostrar pra vocês as pirárias que comprei lá no Amparo Tem dois meses que elas já estão comigo Só que como eu soltei elas no aquário Elas estavam brigando muito Então eu separei elas, passei uma pro lago E uma tava no aquário Eu peguei ontem e até assustei no tamanho delas Eu vou te mostrar a diferença pra vocês aí Galera, elas já estão aqui dentro do bambu já Mas primeiro eu quero mostrar pra vocês Uma foto de quando elas chegaram aqui em casa Dois meses atrás Olha aí que eu vou botar no vídeo aí Como vocês viram a foto aí Quando elas chegaram aqui Olha o tamanho delas agora Quero que vocês me falem aí Qual que é a do lago ou qual que é a do aquário Olha aí galera Essa daqui é a que tava no aquário Pelo incrível que pareça A do aquário cresceu mais do que que tava no lago Olha o tamanho Tá muito bonito Gordinha Filma? Essa daqui é a que tava no lago galera E elas estavam do mesmo tamanho Tá até mais difícil pegar ela Olha isso Olha o tamanzinho galera Parece que nem desenvolveu Eu tentei criar elas duas no aquário Só que quando ela tava pequena Uma tava brigando com a outra Olha a diferença de tamanho delas Muito pequenininha Então galera É isso aí Não vou poder jogar ela no lago Nem botar no aquário Porque eu acho que o Tucunaré Tá grande Tá batendo nela Eu vou ficar só Porque eu vou passar a grande Pro aquário de novo Porque eu vou ficar com mais um mês Com ela ali Depois solto ela no lago Que ela tiver maior E vou levar ela pro meu amigo Vou mostrar o aquário dele pra vocês Vê lá que maneiro Valeu Vem galera A pirarara tá aí no balde Vou levar pra ele lá agora Bora Fala galera Chegamos aqui na casa dele Vou chamar ele agora E já mostro pra vocês lá O peixe no aquário Valeu Vem galera Vou fazer a soltura da pirarara agora Vai fechar lá com pintado E com dourado Olha o aquário do cara Que top Olha lá Casa nova Olha o pintadão Bonito demais Douradinho lá no canto Vai explicar como funciona O aquário dele Meu aquário tem um overflow De vidro Tá vendo ele Parece pouco Igual aqueles overflow Que tem um cano Feio Que tem um aquário Ele tem vidro ali Ele desce a água Com gravidade aqui No overflow E meu sangue Tá aqui embaixo Não sei se eu posso ver A luzinha é fraca Mas acho que dá pra ver Dá pra ver Tá lá Então ele passa Aqui na primeira manta Aqui Sai Passa na outra manta Aí ali no meio Tem mídia Lá também E a bomba Joga de volta A água filtrada Com o aquário Vai circulando assim Top demais Olha como está Os peixes lá Tambaqui Tambaqui ou tambacu Esse é tambaqui Tambaqui né Vai ficar amarelão Você vai ver Coloquei agora Há pouco É a som de tilápia Da caixa d'água dele Fala um beleza aí pro canal Aparecer no YouTube Já tem muito Já tem muito hein Fica com uma cor diferente Fica com uma cor diferente Aqui assim né É Porque quando ela esqueça mais Ela fica rosinha Não sei se você pegou menor Já comprou menor Que essa Comprei levino Caraca Olha os alfaces d'água Que eu dei pra ele Cresce rapidinho né Eu te dei Tinha uns 10 né Eu tiro todo dia Tem que tirar a minha É a estampa É a estampa Muito maneiro Vai viver Nesse comendo assim né Maneiro Eu vou fazer Outro lá em casa né Botar um com a casa de mil E vou colocar Você vai pegar rapidinho Um pedação de minhoca Aí Vai ser mais clarinho Mais diferente O olho até vermelho né É Pra você ver que Eu sou saudável Tá Come pra caramba né Deixar comer toda hora Tirei a parte do anzol É lambari Aí o Pedrinho Vou falar que não pescou No domingo É Vou pescar na caixa d'água Aí é mole né Viu Você viu Nossa Levou uma pegada Ninhota Leva tentado Aí o Dudu Tá mais quieto Aí ó O Dudu já tirou Um aqui ó Olha lá Aqui tá pegando Aqui ó O lambari Agora foi Agora foi Aí ó O cara pegou Diz que não pega O cara é o matador O cara aqui é a tilápia do cara Tá treinado Aí ó Bonito hein Quem falou que o cara não pescou hoje Matou o peixinho Quem fala que não Mas o cara aqui Aí ó Você já pegou dez Eu tava ali tentando pegar Aqui é fácil né Dudu Mostra aí É fácil É fácil Quem pesca mais Você ou Pedrinho Eu Aí galera Vou terminar o vídeo por aí Com o peixinho dele Esse pescador mesmo aí Fala mentira Dá o pai dele Fala se inscreve no canal Se inscreve no canal Tamo junto Dá o like E o like E o like Valeu galera Valeu Até o próximo vídeo Até a próxima